O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e cumpre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao BaltarCast, o podcast aqui do canal, onde eu discurso sobre vários temas de assuntos aleatórios. E no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre algumas coisas que estão em voga no momento, na mídia tradicional e também na nossa gloriosa internet. Vou falar um pouco sobre alguns comentários que eu recebi no último vídeo aqui do canal, que foi um vídeo sobre investimentos e também sobre algumas coisas que eu tive o desprazer de ter contato antes de eu dar uma pausa, que eu dei uma viajada. Por conta da galera que segue as lives no canal, a galera começou a falar assim, Baltar, dá uma olhada nisso aqui, dá uma olhada nisso aqui. Então eu fui adentrando ali no YouTube e eu cheguei ali no esgoto mesmo da plataforma, algo que faz você perder qualquer pingo de esperança que você possa ter num país melhor para as nossas crianças. Então já vai se inscrevendo aqui no canal, é importante que você se inscreva aqui. Me segue lá na Twitch também, arroba louco baltar, para acompanhar as lives. Tudo que você for comprar, você pode usar o link aqui do canal para ajudar. A link da Amazon, americanas, também tem submarino, tudo aí na descrição. Dá uma olhada na Terabyte Shopping, na GVG Mall e também no Apple One Futebol, que agora transmite o campeonato alemão e francês via aplicativo. E vamos lá bater o nosso papo. Bom, primeiramente eu fiquei alguns dias fora. Eu ia ficar só uns dois dias, três dias fora, mas acabei ficando mais tempo. Saí para esparecer um pouquinho com a minha namorada. E, cara, a gente acabou decidindo esticar o máximo que deu, porque foi muito bom ficar fora disso tudo, né? Ficar alheio a tudo que estava acontecendo, ainda mais com esses problemas de pandemia e tal. A gente saiu, tomou cuidado, não ficamos perto de ninguém, né? Quando a gente está junto, a gente não tem contato com outras pessoas, né? Isso talvez seja um problema meu, porque eu sou uma pessoa muito... Não diria antissocial, né? Mas eu sou muito fechado mesmo na minha. Então a gente quando sai, está sozinho, a gente vai na praia, a gente escolhe o nosso cantinho lá sozinho. A gente foi na lagoa lá. Vai ter um vídeo aqui do canal, mas sempre sozinho. Então acho que não teve problema nenhum. Eu sempre tomo o máximo de cuidado possível por conta dos meus pais. Mas a gente sabe que o lance da pandemia ainda está rolando, né? É perigoso. Eu estou com casos de pessoas que estão com coronavírus na família. Estou muito preocupado com isso. Tenho tido outros problemas também em relação à saúde e tal. Quando você vai envelhecendo, não comigo, né? Porque eu sou atleta de Cristo. Mas quando você vai envelhecendo, você vai vendo as pessoas envelhecer também ao seu lado e acontece esse tipo de coisa. E esse é o tipo de coisa que me desmotiva muito de fazer as minhas coisas, né? E as pessoas chegam pra mim e falam assim, pô, mas você tem que focar na tua parada, você tem que trabalhar, você tem que correr atrás, não pode parar por conta disso, né? O mundo não para e não é algo que entra na minha cabeça, né? Eu sou uma pessoa que eu preciso muito de motivação pra fazer as coisas. E tudo era mais fácil quando eu era mais novo, né? Porque eu não tinha nenhum problema, né? Eu só tinha que estudar e trabalhar e dar o meu melhor, né? Hoje em dia eu acabo me preocupando com muita coisa que está ao redor de mim. E eu estava na praia, né? Isso aqui, ó, galera, eu vou comprar um tripé, né? Ainda não tive tempo de comprar um tripé. A galera fica reclamando que a parada fica balançando igual o Caveira Games. Mas eu vou comprar. Então eu estava conversando com a minha namorada na praia, né? E eu falei assim, pô, cara, quando eu estou aqui, assim, que a gente viaja, que a gente sai um pouco de casa, pô, eu fico empolgado, cara, em fazer várias coisas, assim, eu tenho vários planos e tal. E parece que quando eu volto, sei lá, volta tudo. Todas as frustrações, todas as preocupações. Tinha um louco, quando eu voltei, tinha um louco gritando em frente à minha casa. O cara falou que ia matar todo mundo. Pô, eu vou matar todo mundo. Se você aparecer aqui, eu vou matar todo mundo. Era um coroa, mas você fica com medo de chegar perto. Porque você vê que o cara estava alterado, né? Sei lá, tu chega perto, o cara realmente está com a porta de uma arma ali e tal. Aí eu liguei para a polícia. A polícia cagou também para o cara. O cara ficou lá, varou a madrugada lá, xingando. E ele ficou xingando da hora que eu cheguei. Até o, sei lá, até eu fechar a janela aqui e não ouvi mais ele, né? Mas o cara ficou lá. Então, eu realmente preciso dessa empolgação. Que quando parece que eu volto, some tudo. Então, a gente ficou lá tranquilo. Aproveitou bastante e tal. E eu já voltei tem uns dois dias, né? Fiz uma live trocando ideia com a galera. Fiz uma live, continuei jogando o Max Payne. Só que toda aquela empolgação já foi embora. Só que o trabalho também continua, né? Precisa continuar, precisa continuar. Em relação a isso, eu percebo, eu percebi pelos comentários lá. Isso é uma coisa que eu já percebo também, que acontece nas lives. Volta e meia aparece algum cara que questiona as coisas que eu trago aqui para o canal. As coisas que eu digo para vocês. As dicas que eu tento dar. Porque eu não tive ninguém que pudesse me dar essas dicas sobre investimentos. Então, às vezes eu trago alguns vídeos aqui para o canal. Onde eu não ensino você como investir. Não ensino você como ficar rico. Não ensino você a ser o cara mais... O cara que consiga os melhores resultados em bolsa ou em qualquer outro tipo de investimento. Eu sou só um cara que tento encorajar as pessoas a fazerem. Elas perceberem que não tem nenhum segredo de fazer isso. Você com certeza faz coisas muito mais difíceis. Às vezes o cara é programador. O cara programa uma porrada de linguagem. O cara sabe sintaxe de uma porrada de linguagem. Às vezes o cara é químico. Às vezes o cara é físico. Às vezes o cara sabe tudo de português. Sabe vários idiomas. E o cara acha que investir o dinheiro, cuidar do dinheiro dele é uma coisa de outro mundo. Quando na verdade não é. Fizeram você acreditar que era uma coisa muito difícil. Na verdade não é. Então eu tento dar essas dicas para a galera para ver se tem um estalo. Porque tem. E muita gente chega aqui e agradece. Pô, Malta, caralho, realmente, pô. Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. E ainda mais essa galera nova aí. Está com 18, 19 anos, 20 anos. Pô, dependendo da quantidade de dinheiro que o cara conseguir aportar por mês aí. Trabalhando, fazendo negócio dele. O cara chega aí com 30 anos, 35 anos. Já com uma vida tranquila. Sem precisar se matar de trabalhar para pagar contas. Sem ter ninguém correndo atrás dele. Porque está devendo. Podendo ter as coisas dele. Então eu sempre tenho essa preocupação de tentar encaminhar um pouquinho ali o público. Tentar dar um estalo na cabeça da galera. Que sim, é possível você ter uma vida financeira tranquila. Desde que você seja alguém que tenha o mínimo de organização. E eu digo o mínimo de organização. Porque eu não me considero alguém organizado em relação a isso, não. Eu fui obstinado. Eu, durante muito tempo ali na minha vida, eu aportava mil reais por mês. E hoje em dia eu cheguei onde eu cheguei. Eu não posso falar, não posso fazer o skin in the game aqui. Porque eu acho que não tem necessidade. Mas a gente aprofunda geralmente esses assuntos lá nas lives. E o que aconteceu? Muita gente chegou comentando aqui. Algumas pessoas chegaram comentando. E pessoas que me seguem, questionando um monte de coisa. Falando um monte de besteira. Um monte de grosseria. Eu até cheguei a fixar o comentário lá. As pessoas falam assim. Não, Walter, mas é muito fácil você falar. Que você tem que trabalhar. Quando trabalhar é uma merda. O cara já começou falando que trabalhar é uma merda. E eu discordo completamente disso. Às vezes você vê as pessoas falando assim. Ah, o cara... Vou trabalhar agora para me aposentar. Ou quero me aposentar com 30 anos. Quero com 35 anos eu quero estar aposentado. Se aposentar é uma merda. Se aposentar é uma merda. Você tem que manter a tua cabeça ativa. Fazendo as coisas que você gosta de fazer. E eu não vejo nada errado. Nas pessoas poderem ganhar dinheiro com o que gosta. Tem alguma coisa errada? Ou o Neymar ganha dinheiro jogando futebol. Ele gosta de jogar futebol. É óbvio que ele gosta. O Adriano não gostava de jogar futebol. Ele parou de jogar futebol. Então eu não vejo nada errado. Em você ganhar dinheiro fazendo as coisas que você gosta. Então... Quando você está com 30 anos ali. Imagina você... 30 anos estou aposentado. O que eu vou fazer? Vou levar o cachorro para passear. Vou na praia. É tipo assim. Às vezes parece que o cara vai estar com 30 anos aposentado. O cara vai estar milionário. Porra não. Vou estar no iate do Neymar. Ali. Vou estar na vida das celebridades. Não. Você vai estar com 30 anos ali fudido. Ganhando sei lá. Talvez uma aposentadoria de 3, 4, 5 mil. 10 mil reais que seja. Que não dá para você fazer tanta coisa assim. Se você tiver uma família. Eu digo a família tradicional brasileira. Dois filhos ali. Eu, você, dois filhos e um cachorro. Então... É uma merda. É uma merda. Imagina você aposentado de um lado. Tua mulher aposentada do outro. Duas crianças enchendo a porra do teu saco. Então... Enchendo a porra do saco. Porque às vezes você quer ficar em paz. Então eu acho que é sempre bom. Você manter a tua cabeça funcionando. Trabalhando. Fazendo as coisas que você quer. Eu acho que a liberdade financeira. No caso é você. Não... Não viver com aquela... É... Com aquele peso. De ter que... Porra... Se preocupar com dinheiro. De pagar a conta pra caralho. De perder a tua casa. De perder o teu carro. E... Você só vai conseguir isso, cara. Trabalhando. Não tem outra forma. Não existe outra forma. Né? O Neymar... Ele tá trabalhando. Né? O Neymar trabalhou lá desde 5, 6 anos de idade. Pra chegar onde ele chegou. Né? E existem... Milhões de jogadores aí pelo mundo. Que não chegam. Né? Que não chegam. Uma vez eu vi uma... Entrevista lá com os Backstreet Boys. Que é muito interessante. Né? Que... Eles... Eram pequenos lá, né? Trabalhavam naquele... Clube do Mickey. Né? Um deles, né? E apareceu um... Um produtor. Que depois descobriu lá que chegou a abusar. De um deles. E... Montou o grupo. Né? Um chamou o outro. Chamou o outro que conhecia lá. Acabou montando o grupo. Os caras eram bons. E quando eles tinham um 13, um 15. O outro 18. Acho que o mais velho tinha 20 anos. O cara falou assim. Ó. Vocês vão ter que ir pra Europa comigo. Porque a gente vai lançar... É... O primeiro single da banda... Na Europa. E você imagina... A cabeça de um cara que tem 13 anos. Né? Uma criança. Né? E dos pais. Também de falar assim. Caralho. Eu tô deixando meu filho ir pra Europa. Correr atrás de um sonho. Que provavelmente não vai acontecer. Qual é a chance de acontecer? 1%. 2%. Né? Quantas bandas existiam daquele jeito. Né? O New Kids on the Block. Já tinha acabado. Ninguém ligava mais pro New Kids on the Block. Isso era acho que 92, 93. E... Os caras foram. Né? Os caras foram. Moleque de 13 anos lá foi. Eu acredito no meu sonho. E... Trabalhou. Muito pra isso. Né? Desde novo. Né? E até hoje trabalha. Até hoje os caras tão aí. Fazendo o que eles gostam. Ganhando dinheiro. E... Isso é uma coisa. Que você vê que as oportunidades elas aparecem. Elas aparecem. Só que... Muitas vezes você tem que botar isso na balança. Né? Se vale... Se vale a pena... Ou não. E... Não tem outra forma. Não tem outra forma de você conseguir sucesso na sua vida. Seja um sucesso pessoal teu. Seja um sucesso... Sei lá. E atingir... Milhões, milhares, milhões de mulheres loucas. Como os Backstreet Boys. Mas você só alcança isso com o trabalho. Até o cara fala assim. A gente vai entrar nesse assunto. Até o bandido, filho. Ele tá trabalhando. Né? Ah... Tá roubando ali. Tá traficando. Tá matando. Caralho. Mas aquela ali é o trabalho do cara. Né? Eu tô falando isso porque tem muita gente que endelza. Esse tipo de coisa. E a gente vai... Entrar nesse assunto. Então, não se engane. Não se engane. Qualquer pessoa que você vê... É... Eu sei que às vezes pode parecer muito fácil. Ah, porra. Mas o Baltar, ele bota o microfone aqui. E... Ele fala um monte de merda. As pessoas seguem ele. Eu comecei falando aqui no canal. No YouTube. Do que eu sei. Do que eu estudei anos. Do que eu trabalhei anos. Do que eu li uma porrada de livro. Né? Então, eu sabia do que eu tava falando. As pessoas... É... Viram em mim... Algo diferente. Viram em mim um cara sério. E as pessoas começaram a me seguir por isso. Né? É... Não é qualquer pessoa... Que vai colocar a cara na internet ali. Que as pessoas vão seguir. E eu sempre digo... Pro meu público, cara... É... Cria... Todo mundo tem coisa pra dizer. Né? Se você cria um canal teu pra desabafar... Pô, se você joga Counter Strike o dia inteiro. Se você joga FIFA o dia inteiro. Se você não tem um canal. Você tá perdendo uma oportunidade incrível. Né? Bota essa porra pra streamar. Faz uma forcinha. Compra uma porra lá. Um stream. Uma porra do microfone. E vai streamar a porra do jogo, cara. Tu não é bom pra caralho? Tu não é pica? Tu não xinga os outros aí, caralho? Tu não entra lá no comentário do Bryce lá. E fica enchendo o saco do cara. Porque tu ganhou do cara? Cria um canal. É o tempo que você perde jogando ali. A internet tá aí pra dar oportunidade pras pessoas. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Ela só não vai dar oportunidade. Pro cara que faz da vida dele profissão de fé. De ficar xingando. Os caras ali que conseguiram um lugar ao sol. O... O... O Davi Jones. O BRKS Edu. Esses caras trabalham pra caralho, filho. Não pensa que não trabalham não. Porque eu trabalho pra caralho. Porque eu trabalho pra caralho. A vantagem... É que esses caras estão há tanto tempo aí. Que a gente pode postar qualquer coisa ali. Que eles vão ganhar dinheiro. Eu não. Tenho que me preocupar muito. Né? Com o que... Eu tenho que... Não adianta o que eu fizer aqui, né? Na verdade não adianta o que eu fizer. Porque eu não vou ganhar muito dinheiro. Aqui no YouTube. Não adianta. Né? É... Os meus vídeos aqui, por mais bem produzidos. Ufa. Pode ser a melhor coisa. Pode ser a produção estilo Castanhari. Que não vai atingir... É... O público. E então... Eu tenho que me contentar ali. Continuar trabalhando. Continuar trabalhando. E que as pessoas... Algumas pessoas ali... Enxerguem em mim algum valor. E venham aqui pro canal. Então... Não adianta você... Que fica criticando aí... Achar que é fácil. Porque não é fácil. Né? Eu trabalhava... Trabalhei durante muito tempo na minha vida. De oito horas às vinte e duas horas. De madrugada. Estudava no trem. Estudava no ônibus. Levava... Dormia no trabalho. Né? E hoje em dia eu trabalho pra caralho também. Né? Eu viajei com a minha namorada lá. Tava lá. Tava lá. WhatsApp. Trabalhando. Eu falando um monte de coisa. Contato com... Com parceiro. Com fornecedor. Não para. Né? Não para. Só que é uma coisa que eu gosto de fazer. Então não pensa... Não pensa... Que você vai chegar em algum lugar... Sem trabalhar. Ou só reclamando. Sem fazer as coisas. Eu reclamo. Reclamo pra caralho. Reclamo pra caralho. Porque eu acho que tem que reclamar. Mas eu também faço. Né? Eu também faço. Então não pensa... Que você vai chegar em algum lugar na sua vida... Sem... Trabalhar. Jamais. Jamais. Tem milhares de formas aí... Pra você conseguir. Ah, boa. Valtar. Eu moro no... Porra. No Piauí. Porra. No Piauí. É foda. Cara. O que que eu posso fazer? Porra, cara. Eu já contei essa história aqui também. O meu pai morava numa casa de barro. Né? E o que salvou ele... E consequentemente a minha... Minha família. A família dele. Foi ele ter passado... Pra... Pra aeronáutica. Né? E o concurso da aeronáutica tá aí... Todos os anos. Todo ano tem. Todo ano tem. É a mesma matéria. É a mesma matéria. Então... Né? Tem uma chance... De você sair do nada... E... Ainda tem. Né? Ainda tem. Então... É uma boa carreira. Né? A galera pode... Inclusive... Eu vi... Que... Dois... Onde eu... Onde eu... Cresci, né? A galera era... A gente zoava que era... Nasce, cresce... Vira militar, reproduz e morre. Alguns reproduziam antes de virar militar. Mas a maioria dos meus amigos são todos militares. E... Eu vi que um amigo meu... Né? E o irmão dele, os dois são pilotos da FAB. Eles estavam levando... Um tava levando os oxigênios, né? Pra... Pra Manaus, lá os respiradores. E o outro tava... Era o que tava transferindo as pessoas, né? Em outro avião, no Hércules. E... É muito maneiro, né? Ele postou no Instagram. Eu conversei com ele um pouquinho. Seria... Ele falou assim, cara... A situação aqui tá... Tá... Bizarra e tal. E... São pessoas que fazem um trabalho incrível aí. E que talvez se botassem a cara na internet aqui pra falar sobre isso. Ninguém ia dar muita atenção. Né? Eu queria até... Sei lá... Talvez um dia conversar com ele sobre isso. Sobre carreira. Né? Militar. Seria interessante trazer aqui pro canal. Pra ver se abre a cabeça da molecada. Então agora a gente vai entrar mais no tema. Lá que era o assunto... É... Principal. Né? Depois eu vou fazer esse embrólio todo aí. Pra poder introduzir vocês ao tema principal. Ontem... Começou o Big Brother Brasil. Né? E eu não... Não tava sabendo que... Assim... Eu sei que é em janeiro, né? Que sempre rola. Já... Tive o desprazer de assistir algumas edições. E eu já contei essa história aqui também. É... Não por minha... Não porque eu sentava lá e não... Quero assistir o... O Alan do Big Brother. O... O... O alemão. Nada disso, né? Porque eu estava num local que as pessoas estavam assistindo. E eu tinha que assistir. E era uma merda. Né? Um horror. A única coisa boa do Big Brother... É que você sabia que aquelas mulheres ali... Elas iam pousar na Playboy. Só que hoje em dia nem isso mais acontece. Né? Você tem que assinar no OnlyFans. Delas. Pra que você tenha acesso àquele material. Exclusivo. Então... O Big Brother pra mim... É uma merda. E eu não tenho o menor interesse... Naquilo ali. Só que o que me chamou a atenção... A gente já tinha chamado a atenção. É... Ano passado. Porque quando eu comecei a fazer as lives... As pessoas... O Big Brother tava rolando. É como... Como as pessoas gostam de consumir esse tipo de merda. E... Você pensa assim que... Não, o Big Brother é o programa pra vovó. Pra o aposentado. Pra... Pra a dona de casa lá. Que... Que não tem... Sei lá. Que gosta de ficar... Perder o tempo dela assistindo... A novela e a televisão. Você pensa assim... Mas não é não. Não é não. E tem... Muita molecada. Eu acredito que até a maioria seja molecada. A molecada nova. Que gosta de futebol. A molecada nova. Que fica aí no... Militando no Twitter. E os influenciadores digitais. Eles estão ali prontos. Prontos pra pegar... Aquele rebanho que seguem eles. E introduzir... Nesse mundo merda. Porque as pessoas fiquem perdendo tempo... Assistindo aquilo ali. Porque... Tudo que esses caras querem... É ter um conteúdo. Porque conteúdo não tem nenhum. Nenhum deles. Nenhum deles. Conteúdo não tem nenhum. Aí... Aparece uma coisa popular. O cara fala o que? Do que é popular. Que ela fica ali naquilo ali. Vai ficar vários meses ali. Com as pessoas... Perdendo tempo. Perdendo tempo. Assistindo merda. Assistindo merda. A tua live também... Não é... Perda de tempo? Não é assistir merda? A tua live não é assistir merda? Eu quero que vocês me respondam aí no comentário. Quem assiste? Porque... A princípio... Seria perda de tempo. A princípio seria perda de tempo. E tem muita gente que segue lá... As lives todos os dias. Mas eu sempre tento... Dar um toque na galera. Tento ser diferente. Eu estou ali jogando... Trocando ideias com a galera. Desabafando. Já falei para a galera... Que as lives para mim são um alento. De poder sentar... E conversar. Hoje em dia eu sou um cara que não tenho mais... Tantos... Tanta proximidade com os amigos e tal. Por causa de pandemia. Não tenho mais tanta proximidade com a minha namorada ainda. A gente está ajeitando as nossas coisas. Então... Para mim tem sido muito bom. Para mim tem sido muito bom. A galera ajuda lá no Prime. Inclusive se você quiser ajudar o canal. Vire Prime na Twitch. E eu sempre tento... Nas lives... Puxar um assunto... Para uma coisa mais... Que realmente vai fazer a galera... Caralho. Olha... Porra não. Eu não posso ficar aqui assistindo live. Na minha vida inteira. Eu posso até perder um tempo aqui de live. Ou... Ou... Como você fazia lá quando era criança. Ou o dever de casa está feito. Fez o dever de casa. Então pode jogar videogame. Pode assistir as lives. Estou falando que as pessoas tem que... Se privar... De todo o entretenimento não. Mas pelo menos nas minhas lives ali... Eu sei quem são os caras. Que estão ali. A gente conversa... Há quase um ano aí. Praticamente todos os dias. E... Pô... Às vezes os caras somem. Eu falo... Caralho. Será que aconteceu alguma coisa? Já teve várias histórias lá. Às vezes eu vou em outros lugares. E é lógico que tem canais que são menores. Que as pessoas são assim também. As pessoas conversam e tal. Com pulo. Mas geralmente esses canais gigantescos... Um monte de zumbi. Que fica ali tentando a atenção do cara. E o cara está nem aí. E aí o Big Brother... Vem... Pra ajudar... Essas pessoas a angariar muito mais... Seguidores... Que vão ficar ali igual zumbi. Perdendo tempo. Esquecendo da própria vida. Tentando a atenção... De um cara que não vai ter. Enquanto o cara... Enche o rabo de dinheiro ali. Sem nenhuma preocupação. Sem porra nenhuma. Foda-se. Foda-se. É só sentar ali. Assistir o Big Brother. Dar uma zoadinha. E ganhar dinheiro. O Big Brother... Ele ficou tão desinteressante. Que até tinha uma coisinha interessante. Você bota umas pessoas lá dentro. E vê o que vai sair. Dá uma faca pra cada um. E vê no que vai dar. Essa era a ideia do Big Brother. Só que ficou uma porra tão escrota. Tão branquitude. Tão merda. Se me chamasse pra ser diretor do Big Brother... Eu ia consertar aquele programa. A primeira coisa que eu ia fazer... Era botar um casarão mal assombrado. Não ia ser aquela casa ali. Ia ser um casarão mal assombrado. Doido. Que ia acontecer. Uma esponega sumir. Ia ter várias paradas. Ia aparecer gente morta ali dentro. Só falta isso. Já tem estupro. Já rolou. Estupro. Aí o nego fica... Estuprou ou não estuprou? Foi estupro ou não foi estupro? Aí fica todo mundo militando lá no... No Twitter. A galera chegou num nível intelectual tão avançado. Que você não pode nem questionar que o cara tá assistindo idiotice. O cara fala assim... Não, eu sou tão evoluído intelectualmente que eu posso assistir aqui o meu Big Brother em paz. O programa não tava dando certo. É óbvio, né? Porque as pessoas cansaram daquilo ali. E eles começaram a chamar os influenciadores, né? Aí chamam um cara que tem um passado de estupro coletivo. Ou alguém que teve passagem pela cadeia. Ou alguém que faz parte de algum movimento branquitude. E fica aquela babaquice, aquela merda lá. E as pessoas assistindo aquilo ali durante meses. Porra, prova do líder. Prova de resistência. Os caras ficam lá. Caralho, prova de resistência. Ó, eu conheço gente que fazia resistência junto com... Não tô mentindo, não. Fazia resistência junto com os brothers. E era mais pica lá que o dourado. Era mais pica. Se tivesse lá no programa, ia ganhar. Parece que a pessoa fica se preparando ali a vida inteira pra poder entrar no Big Brother. É algo que eu acho uma merda. Não tem o que você tirar. Chama o André Marques que fez o mocotó. Ele passa a mão nas mulheres. É só merda. Droga, né? Nego se bebendo pra caralho. Enchendo a cara. A mulher tem como alcoólico. Cai, a porra da saia vem na cabeça. A câmera vai lá. Filma a calcinha da mulher. É uma porra. É uma porra. E... A galera tá lá assistindo, né? E os influenciadores, eles estão aí prontos pra aumentar ainda mais o rebanho deles com essa nova edição do Big Brother Brasil. E junto com isso, né? Essa boa parte das pessoas que assistem, eu não sei, não dá pra gente juntar muito essas coisas. Mas... Eu tava nas lives. Lá, fazendo a minha live. E a galera começou a falar. Balta, assiste não sei quem. Assiste MC Livinho. Assiste não sei o que lá. Eu, caralho, não sei quem são essas porras, cara. Não sei. Eu gosto do Lobão. Vamos assistir o Lobão, cara? Não. Ninguém quer assistir o Lobão. O Lobão é uma merda. O Lobão, porra... Faz música... Música desde 1980. Quem é que ouve rock dos anos 80? Ninguém quer saber do Lobão. E... Oh, então vamos ouvir o Engenheiro do Havaí, cara. E o Kennedy? Não. Também ninguém quer saber do Engenheiro do Havaí. E do Kennedy. Já acabou essa porra. Quem é Engenheiro do Havaí? Quem é Engenheiro hoje em dia, né? Engenheiro tá virando tudo Uber. Então... Ninguém quer saber dessa porra. Aí o pessoal falou assim... Não, vamos... Bota esse cara aí. E, cara, eu entrei... Num submundo da internet... Que é uma das coisas mais grotescas que eu vi. É... E é inadmissível, né? Que essas coisas estejam na plataforma. Um monte de moleque novo... Né? Mostrando mulher... Bunda... Cerveja... E arma. Arma. No YouTube. No YouTube. E... Até aí... Tudo bem. Tudo bem. Porque você sabe que existe. Né? Mas... Quando alguém faz esse tipo de coisa... Você imagina que... A repulsa... Seja muito maior. Né? A gente chegou nisso tudo... Por conta daquele vídeo lá do... Cybercop. Né? Daquele cara que... Que a gente viu Jesus lá. Jesus... Jesus é um cara também... Cara completamente inútil. É o cara mais inútil da internet. Mas eu acho que ele... O Jesus é o Gustavo Lázaro. Mas eu acho... Interessante... Que exista... Né? Um Jesus ali... Pra poder... Que tem o dom da palavra. Pra poder... Falar sobre essas coisas. Mas é... É inútil. Ele me parece um cara... Do bem. É até engraçado. Então a gente chegou... Por conta dessa porra. Né? Aquele maluco lá com a marra de bandido do caralho. Pegou a arma e deu tiro. Depois veio falar que não. Que a mensagem era a mensagem do racismo. Olha. Que desgraça. Que desgraça. Que desgraça. E o policial lá 100% Games... Ele... Estava lá cheio de dislike e tal. Vamos lá. Quando você vê uma desgraça dessa... Na internet. Um bando de moleque... No meio da favela. Com uma arma. A mulher dançando. E... Toda aquela desgraça. Né? Aquele ambiente... Completamente hostil. Sem nenhuma perspectiva... De... De... Sei lá. É... De sair daquilo ali. Né? De sair daquele mundo. Você olha pro número de visualizações. E de likes. Você se assusta. Né? A gente viu o vídeo ali com 20 milhões... De visualizações. E 650 mil likes. Que o Backstreet Boys não tem. Que o Pink Floyd não tem. Que sei lá. Que o... Linerd Skynerd. Não tem. Que o Strokes não tem. Que caralho. Bandas que fazem sucesso aí há anos. Não tem. Não tem. E da onde... Vocês acham... Que vem... Essas visualizações... 20 milhões de visualizações... E 650 mil likes. Vem da onde? Vem do... Cara que tem 40 anos... Que trabalha empresário. Vem do cara que é youtuber de sucesso. Que tem um... Um canal de games. Vem do cara que... Tá fazendo faculdade. Vem do cara que tem um negócio dele... Labirósca dele. Vem do cara que é músico. Vem da onde? Vem da onde? Vem da criançada, cara. Vem da molecada. E me assusta... Que muita gente que me segue... Saiba quem são esses caras. Só saiba quem são. Porque não é nem pra saber. Esse é o tipo de coisa... Que você tem que... Caralho. Ficar... Alheio. Alheio. Tem muita gente que tem medo da... 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 Deep Web. Do Tiff lá na Deep Web. Eu tenho medo... Do... Do YouTube. Eu tô ficando com medo do YouTube. Depois do que eu ouvi ali... Eu tenho medo do YouTube. E você vê... Como as coisas são... Que... Aproveitando aqui o Tiff, né? Que acho que foi banido aí de novo. Não tem a acompanhar. O Tiff é um idiota. É um idiota. Já fez várias idiotices. Pagou caro. Pelas idiotices que ele fez. Mas eu... Sinceramente não consigo ver nele um cara do mal. É um cara um idiota. É um bobão. Mas eu não vejo nele um cara do mal. Né? E naquele outro lá... Eu não sei direito quem é. O Capim. Então eu não posso opinar. É só um idiota. Né? É só um idiota. E... O grande problema... De pessoas idiotas... É... O mau exemplo... Que você dá. E isso é idiota porque eu também não conheço o cara. Né? Não sei. Idiota. Pelas idiotices que ele já fez na internet. Né? Então o grande problema das pessoas idiotas é o mau exemplo... Que você dá. Né? É o mau exemplo... Do influenciador digital. Né? É o mau exemplo... De... Você fazer piada merda na internet. É... O grande problema é o mau exemplo. Porque se você é idiota... As pessoas que te seguem são o quê? Provavelmente mais idiotas que você. Né? Mais idiotas que você. Então... O problema do mau exemplo... É você ter aquele... Aquela... Aquela tua base ali de fãs... Que é ainda mais idiota... Que você. A gente viu... Na época lá... Apareceram várias pessoas... Várias... Páginas... É... Nazista... E o caralho lá... Que... Que... Que tinha algum tipo de link lá... Com os caras da mil grau... E... Nego falando que os caras eram racistas... E nazistas... Meu Deus do céu... Falei... Cara... O cara é só... Idiota... Só isso... Ele não é racista... Ele não é nazista... Ele só é idiota... Fez idiotice... Fez piada merda... E ainda usou argumento merda... Só isso... Né? E o pior... Não teve a humildade de chegar ali e falar... Olha cara... Porra... Vacilando... Não... Vacilando... Não é assim não galera... E o cara tá sendo cancelado até hoje... Né? Eu tenho certeza... Que quem segue ele lá mesmo... Sabe que o cara é idiota... Mas... Deve ter certeza lá que o cara não é racista... Né? Que teve sim... Que foi desproporcional... Que o cara foi injustiçado... De certa forma... Isso é o que eu sinto... Né? Isso é o que eu sinto... Em relação ao que aconteceu com ele... Fez merda pra caralho... Fez... Ah pô... Falou mal do negão... Pra mim resolve assim... Pega o negão lá... O canal do negão... Dá umas porradas no tif... E acabou... Né? Vai tomar porrada pra caralho do negão... Nunca mais vai fazer piada idiota... Assista... Né? Agora... Essa perseguição que tá tendo com o cara... O cara cria o canal e apaga... O cara cria o canal e apaga... Cria o canal e apaga... Esse... Isso... Querendo você ou não... Hoje em dia é uma profissão... Né? Hoje em dia é uma profissão... E parece que o cara foi excluído de todos os lugares... Todas as redes sociais... Mas aí você vê... No próprio YouTube... Que não permite o canal de um cara que falou uma merda... Né? Há um tempo atrás... Fez algumas merdas... Criaram o outro canal... E fala assim... Olha galera... E agora... Pô... Pensei... Né? Já paguei... Deixa eu criar meu conteúdo de jogos aqui... Deixa eu fazer isso... Né? Não... Você é racista... Filha da puta... Some daqui... E você vê... De um outro lado... Os moleques ali... Os caras com arma... O caralho... O dinheiro... Porra... Favela... Carro... Tudo... Da onde vem aquela grana toda... Né? Talvez seja do YouTube... Né? Porque 20 milhões de visualização... Né? Mas... Não sei... Não sei... Mas... É uma apologia... A uma cultura merda... Né? E a molecada... Tá toda lá... Antes... Tivesse vendo videogame... Com o Tiff lá... Eu acho... Eu acho... Pô... Pelo menos o cara vendo videogame... O cara... Caralho... Pô... Pô... Eu quero fazer meu jogo... Né? Eu quero trabalhar com essa porra... Né? Eu quero falar de videogame... Vou montar um... Uma editora... Pra... Pra falar dos meus jogos... Agora... O cara não pode fazer... Vai ser perseguido... Eternamente... Pelaquilo ali que ele... Que ele fez... Pelaquelas merdas que ele falou... Enquanto você vê do outro lado... O nego ganhando dinheiro... Pra caralho... Com o ar... Mostrando arma... Cultura de bandidagem... E a molecada... Vai nos comentários... Né? A molecada se amarra... Né? Você vê algum... Influenciador falando disso? Né? Você vê algum... Influenciador questionando isso? Talvez lá o... Nando Moura... O próprio Jesus lá... Mas também não tem o alcance... Imagina se todo mundo... Imagina se todo mundo que cobrou... Que o Tiff era racista... Começasse a cobrar... Que essas porras fossem excluídas... Da internet... Ah, Baltar... Mas aí a liberdade de expressão... Aí eu não sei o que... Aí eu não sei o que lá... Mas o Trump tem que ser bloqueado no Twitter, né? A liberdade de expressão... Só vale praquilo que você... Acha certo... Então, cara... É... A gente vê o nível... O nível... Da... Dessa geração aí... Essa... A minha geração já é uma pica, né? A geração que destrói os jogos... Né? Que vem com aquela cabeça... Com aquele... Mindset no caralho... Do... É... Novo, né? A geração... Que jogou muitos jogos single player... Depois... Ficou em... Perdeu a adolescência... E a... A infância inteira em casa... Jogando jogos single player... Aí agora quer se socializar... E tá criando um monte de jogo... Multiplayer... Essa geração é foda... A geração Nutella... Que tá vindo... Né? Que é a geração aí... Lucas Neto... Também é foda... Agora tem uma outra geração... Que tá vindo... Aí... Junto com a Nutella também... Que é... Essa geração aí, cara... É a geração... Que dá voz... A influenciador digital... Que não fala nada... Que não tem opinião... Sobre porra nenhuma... Né? Que só quer... Apontar o dedo ali... Quando alguém fala alguma merda... Entretém... O público dele... É... Sempre que dá ali... Pra poder aumentar o rebanho... Com aquelas coisas que são as mais populares... De todas... De todas... E nunca coloca uma mão ali... É... É... Colocado, né? As coisas que tem que ser apontadas... Na época que aconteceu... O lance do TIF... Eu... Vi algumas montagens e tal... E... Eu cheguei a colocar um negócio na internet... Né? Eu falei assim... Se alguém se sentiu ofendido... Procura delegacia de crimes virtuais... E faz uma denúncia... Eu não apago o tweet meu... Você pode ver lá... O tweet de 2008... Deve ter lá no meu canal... Um monte de merda... Eu fiquei com vergonha daquilo ali que eu fiz... Eu fiquei com vergonha... É... Eu vi todo mundo... Criticando e tal... Falei assim... Cara... Sei lá... Eu... Eu fui na... Na onda... Depois eu apaguei... Né? Eu fiquei com vergonha daquilo ali... E eu falei com a galera na... Na live... A gente tocou no assunto várias e várias e várias vezes... E eu falei assim... Cara... O cara não é racista... Não é racista... Não é racista... O cara fez uma piada merda... Né? E com piada merda... Você resolve o que? Dá um destapa na cara... Agora... Você vê aí como são... Dois pesos... Duas medidas... Né? O cara é proibido de trabalhar com jogos... Ah... O cara fala merda... Fala... Xinga... Xinga... Todo mundo xinga... Né? É... Quem tem que... Punir... Esse tipo de coisa... É o próprio público... Vai falar... Pô... Esse cara tá falando merda pra caralho... Eu não vou mais seguir ele não... Não... Esse aqui já deu pra mim... E tal... Assim como que quem deveria punir... Né? A molecada lá... Os caras lá da A... Seria o público... Só que é incrível... Como o público gosta... De merda... Né? Agora não dá pra você comparar... A nocividade... Desses funk... Merda... Né? Que nego faz a música aí chorando... Faz react chorando... Porra... Esse funk... Nossa... Esse funk mexeu muito com a minha vida... Caralho... Né? Não dá pra você comparar... A nocividade disso... Com a nocividade lá... Do... 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 Falando merda de Xbox... Né? E no meio disso tudo aí... Cara... A gente tem os temidos... Influenciadores digitais... Trabalhando como agentes do caos... Pra manter... Isso tudo... Funcionando... Na mais perfeita... Harmonia... E você vai ver... Todos eles aí... Inclusive... Famosos... Jogadores de futebol... Agora... Agora o Big Brother... É com famoso... Né? Porque não tava... Não dando certo... Chamaram alguns... Famosos aí... Semi-famosos... Né? E... Vai continuar... Uma merda... Vai continuar idiota... Mas vão te bombardear... Todos os dias... Com notícias dessa porra... Com estupro... Que rolou... A mulher bebeu... O cara... Estuprou... Vão te bombardear... O dia inteiro... Com isso aí... Hoje mesmo... Eu entrei lá... Tinha lá... O cara... Falou que ia bater no Defante... Eu entrei lá no Twitter... E tava lá... Defante... Aí o caralho... Que aconteceu com o Defante... Aí entrei lá... E tinha um cara ameaçando o Defante... Nego Di... Depois eu fui ver que o Nego Di... Tá no Big Brother... Nego Di... Tá no Big Brother... Eu não sei nem quem é... Essa porra desse cara... Não sei nem se era piada também... Que ele tava fazendo... Porque eu não conheço o cara... Mas eu achei uma merda... E se tá no Big Brother... Pra mim... É merda... Se tá no Big Brother... Pra mim ali... É merda... Então pessoal... Tô voltando... A gente continua... Com os nossos... Podcasts... Tem mais coisas... Vindo sobre o computador aí... Fiz a minha aquisição... Do primeiro Zinho Dragão Chinês... Do canal... Vocês vão conhecer... Em pouco tempo... E provavelmente... Eu vou mostrar pra vocês... Que não vale tão a pena... Sim... Né... Pelo menos o que eu comprei... Mas eu comprei com... Com a minha consciência... Tranquila... Do que eu estou fazendo... Então pessoal... Se inscreve no canal... É importante que você se inscreva... Se você ouviu isso até aqui... Fala assim... Caralho Baltar... Ouvi até aqui... Me segue lá... Na Twitch... Arroba Louco Baltar... Se for comprar alguma coisa... Console... Nova geração... Ração pro teu gato... Quiser ajudar o canal... Link na descrição... Vira Prime lá... Na Twitch... Dá uma olhada... Nos nossos patrocinadores... É nóis... Estamos juntos... E até... Até a... Proxima...